Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje galera, hoje aqui pra vocês mais um gameplay. Rapaziada, a gameplay de hoje vai ser um jogo muito bom rapaziada, um jogo muito foda aqui do celular, um game rapaziada de MMA. E pra quem não tá ligado o que é MMA, MMA é um esporte a verdade de poxa, um esporte de luta, muito foda aqui rapaziada. Esse jogo aqui rapaziada tem muita luta pra você jogar em vários lugares do mundo, ou seja, tem muito campeonato aqui do MMA rapaziada. Vários lutadores da vida real também, lutadores do próprio jogo, os gráficos são bem legais rapaziada. Rapaziada, realista não importa né, do celular rapaziada. A mecânica do jogo também é muito massa, as animações tá muito massa, a física do jogo rapaziada. É um jogo de luta muito bom, muito foda rapaziada, se você curte luta vai acabar curtindo muito esse jogo aqui rapaziada. E só lembrando que o nome do jogo tá aqui na descrição do vídeo rapaziada, então pega o nome aqui na descrição, bota lá na Play Store e já faz o download do jogo. Então também galera, por favor já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho pra você não perder o vídeo no começo. E o mais importante, deixa o like pra eu continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui pra vocês. E também comenta aí rapaziada, qual vídeo você se inscreve aqui no canal. Então é isso galera, muito obrigado por tudo e bora logo pro vídeo. E aí E aí Oh, feeling that I'm lost inside Oh, trying to get over you Over you I need to let go I still wish you the best for tomorrow Of what you felt, what I felt Is totally different from each other Is delusion kissing our hearts It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost inside I'm trying to get over you Cause I'm feeling that I'm lost inside I'm trying to get over you Over you Over you Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played Melodies we haven't played No, I don't wanna rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go In N- all your problems Whole new places And on and on we'll stop You have like a walk With no firefighters To organize And people don't give us Tchau. Tchau.